Se me ligar eu não vou mais parar Eletricidade te faz delirar Eu vim te avisei pra não me ir Sou alta, atenção não dá pra Se me ligar eu não vou mais parar Eletricidade te faz delirar Eu vim te avisei pra não me ir Sou alta, atenção Da 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 Legenda Adriana Zanotto